Falei, nação azul, Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, Jau Rei, estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal, cruzarão cabloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No dia de agora, vamos falar sobre o nosso treinador Vanderlei Luxemburgo, que em conversa com os jogadores, né, lá no jogo de terça-feira, né, contra o Brusque, ele disse que ano que vem ele quer ser campeão, né, e isso aí foi meio que usado pra motivar os atletas e os jogadores, né. Ele agradeceu ali a todo mundo pelo empenho na partida contra o Brusque, porém, deixou claro que a briga contra o Baixamento é muito pouco pra história do Cruzeiro, e isso é verdade, né, e o Luxemburgo, ele tem uma boa campanha com o clube, né, aproveitamento dele hoje de terceiro colocado, né, o que não é ruim, você sobe com o terceiro e é campeão, né, os quatro campeões ali são quem sobe e já era, né, e, mano, o Luxemburgo tá fazendo um bom trabalho à frente do Cruzeiro, né, no meio turno aí, ele tá em um turno, já completou um turno, né, no clube, mas, né, a gente sabe que o campeonato de pontos corridos, ele é, né, 38 rodadas e não 19, né, se você perde um turno inteiro, né, com um planejamento errado, com um treinador ruim, né, você perde o campeonato, né, não tem muita coisa assim pra ser discutida, quando o Luxemburgo pegou o Cruzeiro, a gente era o Lanterna, se não me engano, Lanterna ou vice-lanterna, a gente tava na zona de rebaixamento, ele pegou a gente, hoje estamos salvo aí do rebaixamento, né, e estamos aí em décimo colocado, né, que é a melhor posição do Cruzeiro nessa Série B, é, mas, claro, né, a gente perdeu muito o campeonato e você ganhar todos os jogos em seguida, assim, é muito difícil hoje, né, ainda mais com o time que nós temos, com o planejamento e tudo, então o Lanterna tem que ser totalmente diferente e eu quero que ele continue, né, e eu confio muito na próxima temporada, eu acho que o Cruzeiro tem tudo pra fazer um bom trabalho, né, ainda mais ali com a SAF chegando e tudo mais, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando servem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, bora falar sobre os jogadores e também torcedores do Cruzeiro que fizeram uma grande festa no Mineirão, depois da vitória por 2x0 sobre o Brusque, nesta terça-feira, pela 35ª rodada da Série B, e com o resultado o time alcançou seus 46 pontos e se livrou do risco de queda da 3ª Divisão, né, do Brasileirão. E o técnico Wanderlei Luxemburg, ele parabenizou seus atletas por evitarem o rebaixamento, porém ressaltou que o objetivo é pouco em comparação ao histórico de conquistas importantes do clube. Ele disse assim, abre aspas, Isso aí foi o que disse o Luxemburg, meio que, né, pra dar uma motivação ali pra galera e até numa motivação pra ver quem vai ficar pro ano que vem, né. Isso aí pelo que ele fala, né, no meu ponto de vista, jogadores que estão encontrados acabando de ser, ele for o cara que vai planejar, né, pra renovar e pro ano que vem, Eu acho que ele vai mandar ali dos 15, uns 13, vai embora e fica 2 no máximo e segue a vida. O Wanderlei Luxemburg, ele voltou no tempo, né, e recordou também o ano de 2002, em que ele dirigiu o Cruzeiro na última edição do Brasileirão, no sistema de turno único, na primeira fase, mata-mata, entre os 8 mais bem colocados pra definir o campeão, né. E depois de oscilar até a metade da competição, o time, ele emplacou na reta final e entrou na última rodada com chances de G8, após vencer o Grêmio por 3x2, o Gama por 3x2, o Atlético Paranaense por 4x1 e o Internacional por 1x0, né. E com a vitória por 2x0 sobre o Goiás, no Independência, com dois gols de Marcelo Ramos, o Cruzeiro chegou a estar em sétimo. Porém, ele caiu pra nono com 39 pontos, após o Grêmio fazer 1x0 contra o Atlético Paranaense em Porto Alegre, né, e o Fluminense ganhar de virada da Ponte Preta, né. Parece que não foi o Atlético Paranaense, o Grêmio fez 1x0 no Atlético Mineiro lá em Porto Alegre, o Fluminense ganhou de virada da Ponte Preta por 3x2 em Campinas, e no fim das contas, o Santos foi o oitavo. Na primeira fase, ficou com o troféu ao passar por São Paulo nas quartas de final, Grêmio na semifinal e Corinthians na final. E a frustração pela eliminação se transformou em combustível pro Cruzeiro buscar o título da Série A em 2003, né, e a primeira na era dos pontos corridos, né, que foi do clube. Em 46 rodadas, a Raposa somou 100 pontos, com 31 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 102 gols marcados e 47 gols sofridos, e caso o Luxemburgo siga aí na toga da Raposa 2, né, ele espera escrever uma história semelhante à de quase duas décadas atrás. E ele falou sobre isso também e afirmou assim. Em 2002, eu falei com os jogadores o seguinte, porra, faltou um gol pra nós classificarmos em oitavo e ir às quartas de final do Brasileiro, mas ano que vem quero ser campeão e nós fomos campeões, eu quero é homem pra ganhar campeonato. E na entrevista coletivo, Wanderlei, o Timberg, ele explicou o que quer, o que quer do presidente Sérgio Santos Rodrigues pra permanecer no Cruzeiro em 2022. E ele disse assim, ó, Vamos ter que discutir o que será feito na próxima temporada, senão não fico. Se for aquilo que eu penso que não tem que ser feito, né, é um direito meu e da diretoria discordarmos, mas penso em um Cruzeiro totalmente diferente na próxima temporada, né, até em planejamento, elenco, investimento, né. E em 2021, o técnico de 69 anos, ele retornou, né, à toca, com a missão de inicialmente evitar o descenso à Série C, e se possível, aproximar-se do G4, e em 20 jogos ele ganhou 8, empatou 9, perdeu 3, com 55% de aproveitamento. Todavia, o começo ruim do Cruzeiro na Série B, né, meio que com o Felipe Conceição, fez só duas, eu nem coloco muito o Felipe Conceição nisso, porque ele jogou apenas duas rodadas, né, mas o Mozart Santos sim, né, que foi horroroso. O Mozart Santos, ele ganhou dois jogos, empatou 7 e perdeu 4, né, e isso pesou pro Cruzeiro jamais brigar nas cabeças do campeonato, né. E hoje o Mozart tá lá com o CSA na briga pelo acesso lá, e o Mozart só treina no CSA, né, mano. Não é muita gente que vem aqui e fala, ah, Mozart, Felipe Conceição, né, não é, mano. Os caras não trabalham aqui, vocês viram, cara, né. Geralt tava aqui, né, viu eles trabalharem aqui, viu qual o time deles, como eles mexiam, como eles montavam o seu elenco, né. Era tudo a Deus dará lá, parecia que o cara sorteava pra quem quer o titular, pra dar chance pra todo mundo. Só se for assim, né, não tinha critério nenhum, era uma bagunça, né. E aí lá no CSA da vida o cara consegue, né, fazer um trabalho legal. Então, mano, eu acho que ele não tinha nem que ter saído do CSA lá no ano passado pra ir pra Chape, né. E aí agora ele voltou, tem que ficar lá pra sempre, porque só lá que ele trabalha. Ele foi pra Chape, não deu conta, Cruzeiro não deu conta, volta pro CSA e continua fazendo um bom trabalho. Então é lá que ele tem que ficar pra sempre. Se ele ficar lá no CSA pra sempre, ele vira ídolo lá e, claro, nunca mais vai ficar desempregado, né. E assim, galera, o Luxemburgo, ele tá certo demais, é um cara vencedor, é um cara campeão, né. E eu também quero no ano que vem ser campeão. Eu acho que ele é o cara certo pra administrar esse projeto. Cruzeiro, porque no meu ponto de vista, ele seria um treinador que tem esse peso de poder cobrar. É um cara, quem que chegue... Mano, Mozart, Santos ou Filipe Conceição chegaria no CSA e iria cobrar alguma coisa? Cês viram que o Filipe Conceição montou o elenco? Pô, eu montei o elenco como o Cruzeiro tinha de dinheiro na disposição. Agora o Luxemburgo fala, mano, se vira, arruma dinheiro, eu quero aqui um elenco forte, né, porque esse aqui tá fraco e a gente precisa ganhar, né. E aí, por exemplo, só na motivação, só nas palavras que ele usa, você já fica animado, você já fica agitado, você já vai em busca ali de oportunidades. Ainda mais no ano que vem com a SAF chegando, a gente tem tudo pra montar um bom planejamento e voltar pra primeira divisão. Ainda mais porque, porque, galera, o investidor não vai querer ficar na Série B. E pelo dinheiro que ele tem que colocar no clube, que ele vai ter que gastar com contratações, pode ter certeza que ele vai querer montar um timaço na Série B do ano que vem pra brigar por tudo. Série B, brigar também por Copa do Brasil, já na Série A do outro ano, né. Já tá com uma base forte, né, pra só fazer algumas contratações pontuais, né. Porque você tem que colocar um dinheiro pra entrar no clube, mas você vai ficar com dinheiro, você vai contratar jogadores, né. E ele, pra montar um time forte, pra voltar pra Série A, pra ganhar mais dinheiro, é fundamental até pra ele e nas suas pretensões, né. Então, né, vai dar tudo certo, bora ter fé aí, bora apoiar o Cruzeiro. A gente nunca abandonou e não é agora que a gente vai sair, quando a maré está virando ao nosso favor. Então, o Neoluchemburgo tem que ficar pronto que vem, é um grande treinador, um grande professor e a gente espera que ele continue aí fazendo um bom trabalho com a gente, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!